Oi, Andy! Oi, amigas! Nossa, nada pra fazer, né? Aí eu vim aqui pra noite. Ai, que bom que vocês estão online. Pelo menos a gente vai poder conversar um pouquinho. Nossa, não tem nada pra fazer mesmo, né? E esses dias que não está tendo aula? O quê? Festa do pijama? Mas que ótima ideia! Meninas, eu vou falar agora pra minha mãe, perguntando se vocês podem vir aqui. Então eu tô indo lá, viu? Aí eu falo com vocês. Uhul! Oi, mamãe! E aí, papai? Oi, filha! Oi, amor! Tudo bem? Tudo! É, aqui, eu tava conversando com as minhas amigas no meu notebook e eu queria saber se elas podem vir aqui pra gente fazer uma festa do pijama. Ah, festa do pijama? Ah, eu acho que seria legal. É, sim. Hoje é sexta, amanhã não tem aula. Pode sim, filha. Quem seria? Seria a Tinker e a Andy, minhas melhores amigas. E elas já falaram com os pais delas e os pais delas deixam. Ah, ótimo! Então pode falar com elas que sim, que eu vou te ajudar a preparar uma festinha bem legal, ok? Ok, mamãe. Muito obrigada. Aí eu falei com elas que elas poderiam virar sete. Tá bom, então? O horário? Ah, você já tinha falado, né? É. Despertinha. Tá bom esse horário. Tá bom, sim. Ok? Ok. Mamãe, tô muito feliz. Vou lá correndo falar que topo. E aí, meninas? Tudo certinho aqui. Vocês podem virar sete. Tô esperando vocês. A porta. Oi, Skipper. Deixa que eu vejo, filha. Oi, Tinker. Oi, Nicole. Tudo bem? Tudo bem, querida. Que bom que você veio. Adorei essa ideia que vocês tiveram. Ai, eu também. Tô muito feliz e animada. Ih, que dê aí, Skipper. Oi, amiga. Então, ela ainda não chegou, mas eu acho que ela já tá chegando daqui a pouquinho. Ela deve tá vindo já. Ah, então tá. Eu vou sentar aí pra gente esperar ela, né? É. Pode sentar aí. Fica à vontade, viu? Ah, então tá bom. Ah, então tá, filha. Ó, já tá tudo arrumadinho lá no seu quarto. É. Eu vou subir, tá? Que eu vou tomar um banho. Tô cansada. Aí você atende aí, tá bom? Atendo sim. Pode deixar, mamãe. Então tá, querida. Tchau, viu? Divirtam-se, meninas. Se precisar de mim, você me chama. Não, Skipper. Nossa, vai ser muito legal, né? Mas aquele filme é muito bom. Não é? Ah, deve ser a Andy. Deixa eu atender. Vai lá. Ah? Oi, amiga. Tudo bem? Ah, oi, amiga. Que bom que você chegou. Oi, Tinker. Que bom que vocês estão aqui. Estavam muito ansiosas. Eu também estava. Adorei a ideia, porque eu não tinha nada pra fazer em casa, né? Na minha casa eu não tinha nada. Ai, meu Deus. É verdade. A minha mãe nem deixava assistir televisão, porque ela estava assistindo uma série muito emocionante. Ah, eu também não tinha nada pra fazer. Então eu fui ficar no meu notebook. E aí vocês deram essa grande ideia. Eu adorei também. E olha, a minha mamãe, ela já me ajudou a arrumar o quarto. E ele ficou incrível. Vamos lá ver? Vamos. Eba. Ai, que legal. Ai, que sofá gostoso. É poltrona, né? É, poltrona, Tinker. Adorei. Ai, você troca a TV pra cá. Pois é, meninas. Aqui já está tudo prontinho. E eu já coloquei até os seus pijamas, com as pantufas, os comes e bebes. Nossa, que legal. Ai, adorei. Não precisei trazer nada. Ai, meu Deus. Esqueci. O quê? Esqueci a minha escova de dente. Tem problema não. Aqui tem várias escovas que a gente não usa. Você pode usar. Ai, Lapim. Mas é nova, né? Claro, né, Tinker. Não é escova usada? Claro que sim, Tinker. Claro que é uma escova nova. Ai, muito bom. É, né, Tinker. É a sua ideia. Bom, então ali está a televisão e tem muita coisa pra gente assistir e comer muitas coisas também. Sorvete. Ai, então vamos trocar os pijamas. Vamos. E aí a nossa diversão vai começar. Nossa. Mas aqui vocês viram, gente? O namorado da Kátia, ela é da escola. Ai, meu Deus. Como é que ele é esquisito? Não é? Eu achei ele muito esquisito quando eu vi ele. Ai, gente. Eu achei ele estranho mesmo também. Achei ele estranho. Ai, aqui. Ai, eu já comi muito. Nó. Já que a gente vai ver o filme, Skipper. Ué, a gente pode ver agora, ué. Ai, ai. Ai, estou ansiosa também pra assistir o filme. Que filme você escolheu pra gente? Olha, eu escolhi um de terror. Ai, terror. Terror. Ai, meu Deus. Eu não sei se eu estou preparada pra esse tipo de filme. Eu já assisti muitos filmes de terror, mas eu acho que eu tenho medo. Ah, meninas. Vocês estão com medo? Tenho certeza que vocês não querem assistir esse filme? Ai, eu quero. Ai, gente. A gente pode ficar na diteira acordada, né? Claro. Hoje é o nosso dia. Ai, então vamos. Coloca lá, Skipper. Festa de pijama sem filme de terror não dá. É verdade. E sem uma pipoquinha também não, né, Tinker? Tinker, já coloquei o filme. Vocês estão prontas? Sim, né? Fazer o que, né, Skipper? Ai, meu Deus. É verdade. Eu não sei se eu gosto de filme de ferro ou mesmo. Ah, meninas. Mas vocês não podem, não precisa ficar com medo. Esse filme não é tão assustador assim. E vai ser muito legal. Então, o filme vai começar. Um, dois, três, vai. Ai, meu Deus. Esses barulhos estão muito esquisitos, Skipper. Ai, gente, é nada demais. Ai, eu tô com medo, gente. Eu tô com medo. Ai, eu tô com medo. Skipper. E agora? Ai, gente, não tem nada a ver. Esse filme é super, super vai. Não tem problema. Ai, olha esses barulhos. Ai, eu não quero ver. Eu não quero ver. Ai, eu não. Amém. Ai, gente. Eu sou bem. Ai, eu tô com medo. Skipper. Qual é seu atual Ahino Márrafo e senador? Ah, eu não vou ver. Amém. Ah. Eu não ac Pocket. E em dia. Tchau, tchau.